Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. A maioria do povo brasileiro, e nós que temos a história de luta, o povo brasileiro sempre tem um quadro lutadão. É mentira daqueles que falam que a conquista das férias do 13º, do fundo de garantia, é um privilégio. A reforma da Previdência é mais ou menos. A luta não acerta, não lembro, não vem sendo rasgado o direito do trabalho. A reforma da Previdência é um alfanada, reforma da Previdência, que em momento nenhum atinge os grandes salários, atinge o parlamento, atinge o judiciário. E mais uma vez, o peco que trabalha é chamado a pagar uma conta que não foi feita pelo povo. Pelo contrário, os trabalhadores é que fazem o crescimento e o desenvolvimento nacional. Portanto, é um dia nacional, em busca da dignidade de quem trabalha, é um dia nacional contra a reforma, que acaba com a Previdência Social. Mais tempo na escola, menos tempo na rua, educação integral já. Não há destruição da Previdência Social, frente mineira popular em defesa da Previdência Social. Vale pelo direito à literatura, a luz da pós-literatura do FMG. O FMG, todas as ciências são humanas, com a ficha inclusiva, pública e gratuita, isso. Com a pensão e os estudantes da luta também. Armas não, educação sim. Não querem que você se aposente. Cabo Júnior Amaral, PSL, Léo Mota, eles querem acabar com a sua Previdência. Ercílio Cuniz, PMDB, domingo sábado, PSDB. Eles querem acabar com a sua Previdência. Charles Evangelista, Espinheirinho do PT. Eles querem que você não se aposente. Gleice Elias, do Avante, André Janone, do Avante. Traidores do Brasil. Sérgio Moro, ministro da Justiça. Deltan Dallagnol, procurador da República. Indício sério de que são, de fato, dois criminosos. Eles querem que você não se aposente. Deputado Dr. Frederico Patry e o Lafayette de Andrada. É isso aí. Tem que dar nome aos bois. 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 São os deputados de Lina Gerais que vão querer cair. Algum povo cavalei do outro. Não querem que você se aposente. O deputado Fred Costa, Rodrigo Pacheco também. Assim não, né? Que maravilha. Charlene, bela e lua que na luta. Charlene, essa reforma é do capeta. Essa reforma vem enviado logo no inferno. Porque, de fato, ela reforma contra os pobres. E sigo dizendo que é contra os pobres, é contra Deus. Essa reforma não passará porque o povo não vai sair da luta. Bela Gonçalves, nossa vereadora, pelo pessoal em Belo Horizonte. Essa reforma é uma grande injustiça, de fato? Ela é uma grande injustiça, uma farsa contra o povo, mas que já está caindo. E a cada nova manifestação, a cada nova mentira deslavável que é revelada, as ruas se enchem mais de gente. As manifestações estão cada dia maiores, o Moro vai cair, não tem condições de ficar, nem ele, nem o pacote de antipovo dele. E muito menos essa reforma da Previdência. Eles estão tendo só derrotas e todos os dias a luz se enche mais e mais de gente consciente para transformar o Brasil. Está muito bonito isso aqui. Que beleza, Bela. Lula, as queridas ocupações da Edidora, a ocupação Vitória. O povo das ocupações também, firme na luta contra essa reforma da Previdência, contra os cortes também da educação e por direitos. Estamos aqui, Freire, todo mundo lutando pelos nossos direitos, porque esse direito é nosso. E nós temos direito, cuidado aí. Nós temos direito a isso. O povo pobre das ocupações veio lutar pelo PIS, pelo BPC, pela aposentadoria digna, o direito de se aposentar. E nós estamos aqui, firme na luta. É isso aí, parabéns. Sigamos a luta. Registrando aqui, Freire Gilvando. Educação é a base do progresso humano. Pelo Estado de Direito contra Moro e Dallagnol. Não temos o ISO de estimação. É isso aí, Moro e Dallagnol no banco do céu. Nenhuma reforma da Previdência sem a prévia divulgação da verdade sobre ela. Não dá. Educação é a base de tudo. É isso aí. Valeu. Registrando aqui, Freire Gilvando. Ter a torcida do galo aqui na luta contra a reforma da Previdência, contra os cortes, aos direitos sociais. Registrando aqui, Freire Gilvando. Em plena Avenida Fosquena, totalmente tomada hoje, dia 14 de junho de 2019. Veja o tamanho da cruz que o povo brasileiro está carregando. Cruz imposta pelo capitalismo, pelos capitalistas, pelo agronegócio, pelas mineradoras, pela política profissional que é nossa. Desmonte assassino, cultura, MEC, NSS, FUNAI, SUS, CLT e ambiente, Petrobras, agricultura, familiar, PIS. Soberania nacional, cidadania, justiça, liberdade, projeto fome nunca mais. Desmonte assassino, meu irmão, a cruz está pesada demais em cima do povo, né? É isso aí. Estamos na luta pelo povo brasileiro. É isso aí, parabéns. Meu irmão, a cruz em cima do povo está pesada, né? Está pesada. Mas a gente carrega ela. O negócio agora é tirá-la de cima da gente, né, Fred? É, é isso aí. Helena, a cruz e posse em cima do povo tem que ser superada, né? Superada, não ao corte da educação, não à reforma da presidência, não aos ataques ao meio ambiente. Somos da vida, das ações, do bem viver. Ótimo. Eu só peço a Deus Que a injustiça não me seja indiferente Pois não posso dar a outra face Se já fui machucado brutalmente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande, pisa forte Toda pobre inocência dessa gente É até a próxima